Meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica, nessa série que nós iniciamos sobre os profetas menores, e nós iniciamos pelo último, Malaquias. Nós já fizemos dois vídeos, o primeiro, o vídeo de produtório, onde eu falo do contexto histórico ali, a época de Malaquias, a época em que o livro foi escrito. Assisto para você entender o contexto histórico desse profeta, de sua profecia, e fiz também a primeira exposição, versículos de 1 a 5, onde eu trabalho o amor de Deus pelo seu povo, porque o povo estava indagando a Deus, porque o povo estava numa situação difícil, tanto financeiramente, economicamente, espiritualmente, e Deus fala, olha, eu amei de vocês. Aí o povo pergunta, em que ou como é que nos amartes? Deus responde, eu amei vocês, olha para a história, olha para o retrovisor da história. Lá, há séculos atrás, Isaú e Jacó já haviam morrido há anos, e Deus fala, eu amei vocês, quando eu escolhi Jacó, o patriarca de vocês, o pai de vocês, quando eu amei Jacó e aborrecii Isaú. Jacó foi amado, Isaú foi aborrecido. E os Edomitas, devido ao seu ódio por Israel, devido ao seu ódio contra o seu irmão Israel, contra a nação de Israel, sempre foi contra, sempre foi contra. Deus puniu, puniu-os, estendendo a sua mão contra eles, falando, se eles voltarem a edificar, Deus vai derrubar novamente, porque Edom, Edom, é o povo, contra a qual Deus está irado para todo o sempre, no final do versículo 4. É interessante que essa expressão, Senhor dos Exércitos, que aparece só em Malaquias 25 vezes, e mais de 300 vezes em todo o Antigo Testamento, é um termo militar, é o nome militar de Deus. Porque Senhor dos Exércitos significa guerrear, é o Deus que guerreia, é o Deus que pega a batalha, é um Deus que age com justiça, tanto a favor do seu povo, quando o povo abeducia, como contra o seu povo, que usava os inimigos para punir o seu povo. Punir o seu povo. Então Deus responde que ama o povo, porque escolheu o povo, só de o fato do povo estar ali, a nação estar ali, era a evidência clara do amor de Deus. Escolhi Jacó e aborreci Esaú. A eleição, Deus nos escolheu, Deus nos separou, Deus nos nomeou. Por mais que a situação seja difícil, seja diversa, Deus está falando para mim e para você, eu te escolhi. Quer mais amor do que esse? Quer uma prova maior? Eu enviei meu filho para morrer por você. Você é salvo, justificado, regenerado. Você é meu filho. Depois de Deus falar isso para o povo, a partir do versículo 6, nós vamos fazer a exposição do versículo 6 a 14, Deus, Ele vai cobrar da liderança agora. Agora a mensagem é para a liderança. e Deus é duro porque o povo estava sendo negligente ao culto, aquilo que Deus tinha estabelecido, porque Deus colocou o padrão, eu quero ser adorado dessa forma. E o povo, principalmente os sacerdotes, os líderes espirituais do povo, estavam negligenciando a palavra de Deus, a lei de Deus, o culto a Deus. Isso é perigoso. Então, versículo 6 até o capítulo 2, versículo 9, essa é a dividência contra os sacerdotes, mas nós faremos só a exposição do versículo 6 a 14. E os versículos versículo 6, versículo 6, Deus começa dizendo assim, o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu, Deus, sou pai, onde está a minha honra? Porque os sacerdotes estavam desonrando a Deus. E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Vocês estão me desrespeitando. Eu, o senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. aí, os sacerdotes, depois de ouvir isso, as palavras duras de Deus por intermédio do seu mensageiro, Malaquias, eles, de uma maneira cínica, hipócrita, vão perguntar, final aí, do versículo 6. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Olha só que cinismo. Essa é a maior dificuldade do homem, reconhecer o seu erro. é Deus que está perguntando, queridos. Não é eu, não é você, não é um líder religioso. Não, mas era Deus perguntando, indagando, conversando com o povo, e o povo se esquivando, e o povo escapando. Ou melhor, os sacerdotes. Deus está se referindo à liderança de Israel que estava podre, corrompida. E se a liderança é corrompida, se a liderança é podre, o povo automaticamente vai também se corromper, porque tal liderança, tal povo, tal pastor, tal ovelha, tal pai, tal filho. Essa expressão cabe muito bem. Aí eles perguntam, no final do versículo 6, como desprezamos o teu nome? Aí, a partir do versículo 7, Deus vai responder. E as respostas serão duras. Olha só, versículo 7, vocês oferecem pão impuro sob meu altar e ainda perguntam em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Versículo 8, quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando vocês trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador, será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. então Deus estava sendo desonrado como o Pai e estava sendo desrespeitado como o Senhor. E Deus está indagando os sacerdotes. Aí os sacerdotes vão perguntar os líderes religiosos espirituais da nação, como desprezamos o teu nome, Senhor? Olha o cinismo, a hipocrisia, aí Deus vai pegar pesado. Vocês oferecem pão impuro sobre meu altar e ainda perguntam em que te havemos profanado? Essa expressão pão significa o alimento e se refere aos sacrifícios determinados pela lei. Leia Levítico, capítulo 1 até o capítulo 7. Ali está as ofertas que Deus aceitava. Eram ofertas de animais que deveriam ser perfeitos e qualquer coisa que contivesse alguma imperfeição e fosse colocada sobre o altar de Deus era inaceitável. Confira lá Deuteronômio capítulo 15 versículos 19 a 23 e Levítico capítulo 22 do 17 a 33. Está lá o padrão. Afinal, esses sacrifícios apontavam para o Cordeiro de Deus que um dia morreria pelos pecados do mundo. E se fossem perfeitos, como poderia tipificar o sacrifício perfeito do Filho de Deus? Em resumo, os sacerdotes estavam permitindo que o povo trouxesse para Deus aquilo que ficava aquém do que tinham de melhor. Olha só. Então, Deus já está cobrando o povo porque o povo conhecia a lei. Principalmente os sacerdotes que tinham que ensinar a lei ao povo. Que conhecia aquilo que Deus estabeleceu lá no Pentateu por intermédio do seu servo Moisés. Então, o povo estava oferecendo, estava levando os animais mancos, os animais cegos, os animais doentes. E o sacerdote veio de repelir o povo e veio dizer não, vocês estão errados. Está aqui na lei. Deus não aceita isso. Deus não quer isso. Esse tipo de culto não. Tem que ser um animal perfeito. Tem que ser um animal totalmente perfeito. Porque está na lei. Deus não vai aceitar. O juízo dele vai vir contra nós. Mas, pelo contrário, os sacerdotes estavam recebendo esses animais, estavam oferecendo, estavam negligenciando. E isso é um perigo, queridos. Quando o líder do povo se acostuma com o sagrado, quando o líder do povo se desvia, quando o líder do povo leva o povo a pecar, quando o líder do povo não ensina o povo o que é adoração, o que é culto, porque agora não é mais animais que nós oferecemos. Não é mais boi, ovelha, bode, pássaros. agora é o nosso corpo. Paulo fala lá em Romanos 12. Nós oferecemos nosso corpo, que é tudo, essa expressão corpo, é tudo, corpo, alma, mente, coração, tudo você oferece no altar de Deus. E não é de qualquer forma. Não adianta você viver uma vida cínica, uma vida hipócrita, uma vida totalmente aquém com o cristianismo fajuto, um cristianismo mentiroso, um cristianismo totalmente inautêntico e não autêntico e pensar que Deus vai receber essa adoração, o seu culto e os líderes ou o líder, o seu líder, o seu pastor ver isso e não repreender e fazer até pior que você porque, segundo Tiago, capítulo 3, os líderes receberão duro juízo. Por quê? Porque tem a missão de ensinar, corretamente e Deus está cobrando justamente a liderança de Israel que estavam desviados. Tanto estavam desviados que estavam perguntando para Deus Senhor, como desprezamos o teu nome? Será que eles não sabiam? Sabiam. Então cinismo, hipocrisia, cuidado líder. Senão, a mão de Deus vai pesar contra você assim como estava pesando contra os sacerdotes. estava desprezando a mesa de Deus, oculto a Deus. Versículo 8 Quando vocês oferecem um sacrifício e um animal segue, será que isso não está errado? Claro que estava. Uma pergunta retórica. E quando vocês trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Claro que estava. Aí, Deus vai falar por isso malaquias. Ora, experimente oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será a favor? Ou favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha só. Então, pegue um animal coxo, um animal cego, um animal doente e leve até o governador e dá para ele. Ele vai olhar o animal e falar rapaz, vocês estão me tirando? Você está pensando que eu sou bobo? Você está me desonrando? Pode levar isso aí para lá. Isso aqui eu não quero, esse animal imundo, esse animal cego, coxo, eu não quero, eu não aceito isso. Vocês estão me humilhando, desdenhando de mim, zombando com minha cara, tira daqui. Se o governador não aceita uma situação dessa, um animal desse, eu vou aceitar, diz o Senhor, em outras palavras, jamais. Então, o culto tem um padrão. Não é de qualquer maneira que Deus aceita o culto, querido. O culto tem que ser sincero. O culto tem que ser a Deus. O culto tem que ser, você tem que se oferecer como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. e não é de qualquer forma, tem um padrão e Deus estabeleceu. Tem a liturgia que Deus estabeleceu e como ser adorado. Naquela época, era daquela forma. Eram os animais que eram levados. E tinham que ser animais limpos, animais sem defeito, porque tipificavam o sacrifício de Cristo, o nosso Cordeiro, que nos perdoou, que nos salvou, nos justificou dos nossos pecados. irmãos. Então, se nem, pega um presente, tá? Você vai dar uma camisa para um amigo seu e dê a camisa rasgada para ele. Dê a camisa suja para ele. Ele vai pensar o quê? Que você não é amigo. Pelo contrário, se você fosse amigo, não daria uma camisa suja, rasgada. É a mesma comparação. Então, pegue um animal desse. Vocês não dão um animal desse ao governador de vocês, porque sabe que ele não vai aceitar. Agora, a mim, vocês querem dar? O resto, a sobra? Eu quero o melhor. Não quero animal cego, não quero animal manco, não quero animal coxo. Eu quero o melhor do rebanho. Deus quer o melhor no nosso tempo. Deus quer o melhor na nossa vida. Deus quer o melhor da nossa adoração. Não quer metade, não quer um culto mecânico, impócrita, cínico, mas sim um culto verdadeiro, culto real. Então, Deus está cobrando os sacerdotes e a sua conivência em aceitar esses animais. Olha o versículo 9. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Suplique aí, se humilhe, mas com tais ofertas das mãos, as ofertas desses animais, impuros, cegos, coxos e doentes, em outras palavras, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Sempre essa expressão, diz o Senhor dos Exércitos. Claro que não. Você suplica o favor de Deus. Você está suplicando a misericórdia de Deus, mas oferecendo isso à vontade de Deus. Oferecendo um culto totalmente despreparado. Esse culto nojento aí. Você acha que Deus vai ter misericórdia de vocês? Vai agir com favor? Vai agir com graça? Vai agir com bondade? De maneira nenhuma. Pelo contrário, vai agir com justiça como estava agindo por intermédio do seu profeta Malaquias. então sempre o líder é mais cobrado porque o peso da responsabilidade cai sobre ele. Também sobre o povo, mas mais do líder. Porque eles tinham o dever de ensinar a lei para o povo. De falar, olha, está errado. Está aqui na lei. Deus não aceita animal dessa forma. Deus não aceita animal manco, coxo, cego. Deus não aceita. Mas pelo contrário, o povo estava morto espiritualmente. E os líderes já estavam fedendo. Isso é a verdade. Então cuidado, líder. Cuidado com o culto que você presta a Deus. Com a mensagem que você prega. Com aquilo que você ensina. Como você está conduzindo o povo, o rebanho de Deus. Cuidado que talvez você pense que a vida que você está vivendo está agradando a Deus. Mas não está. que o culto que você está oferecendo a Deus está agradando, mas não está. Deus não é comprado por oferta. Deus não é comprado por dízimo. Deus não é comprado por dinheiro. Deus não é comprado por elogio. Deus não é comprado por nada, por presente. Não. Um homem é. Deus não. Deus não se engana. Deus não deixa escanecer. Então tome cuidado com aquilo que você está ensinando, com aquilo que você está pregando, com aquilo que você está oferecendo. Tome cuidado. Porque se não, Deus virá com juízo. Assim como veio aqui nos dias de Malaquias. Olha só o versículo 10. Quem dera ou houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão fogo do meu altar, eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Nem aceitarei as suas ofertas. em outras palavras, tomara que não tenha culto mais. Fecha as portas aí no templo, tranca tudo, apaga lá o fogo do altar, apaga as lâmpadas, vão embora, não façam mais culto, que é melhor. Porque para oferecer esse culto que vocês estão oferecendo, para oferecer isso que vocês estão oferecendo, depravando a mesa, a minha mesa, depravando ou sendo impuros, pecaminosos, negligenciando e sendo negligentes aquilo que eu estabeleci, ao padrão que eu estabeleci, para continuar assim é melhor parar. Então, chama alguém aí e manda fechar o templo. Olha, vamos parar com isso aqui. Acabou a brincadeira. Deus não está aceitando. É muita hipocrisia. É muito cinismo. Está tudo errado. Não foi assim que Deus falou. Não foi assim que Deus ensinou. Para com isso. Não tem culto. Fecha o templo. Apaga a luz. Acabou. É isso que Deus está falando. Se for assim, é melhor não ter culto. Porque eu não estou aceitando. Eu não aceito isso de vocês. Eu não aceito esse culto de vocês. Eu não aceito essa hipocrisia, esse cinismo. E eles perguntam ainda, os sacerdotes, Senhor, em que nós estamos desonrando? como desprezamos o teu nome? Eles sabiam. Então o povo levava a oferta para Deus, o culto. Mas era um culto defeituoso. Os animais eram defeituosos. E o sacerdote em vez de ensinar, o povo não. Estava aceitando. E a cobrança é maior para o sacerdote que não estava ensinando o povo. A liderança estava toda corrompida. E liderança corrompida, povo corrompido. Então cuidado, líder, para não se acostumar com o sagrado, para não se acostumar com o culto, para não se acostumar com a liturgia do culto, todo dia ali, e você brincando com as coisas espirituais, brincando com as coisas de Deus, sagradas. Cuidado. Cuidado, porque Deus é amor, mas Ele é justiça. A mesma mão que abençoa é a mão que amaldiçoa. A mesma mão que dá é a mão que toma. A mesma mão que estende para abençoar é a mesma mão que se estende para punir. E Deus estava alertando aqui os sacerdotes acerca disso. E se era para continuar daquela forma, era melhor fechar o templo, era melhor não ter culto, era melhor apagar as lâmpadas do templo e apagar o fogo do altar. Que altar é esse? O altar do holocausto, onde as vítimas eram imoladas, eram mortas, os animais, e eram oferecidos como sacrifício a Deus, conforme lá está estabelecido na lei. Mas os sacerdotes estavam negligenciando o padrão que Deus estabeleceu, o culto que Deus estabeleceu. No versículo 11, é um versículo que aponta mais para o futuro. Olha só, versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado o incenso, e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Naquela época, as nações eram pagãs. Ninguém adorava a Deus. Adorava Moloque, adorava Baal, adorava Astarote, adorava Balins, adorava Acherá, adorava todo tipo de divindade. Todo tipo de divindade. As nações eram politeístas, adoravam vários deuses. Então, esse texto, segundo os estudiosos, se aplica mais ao futuro. Chegará um dia, como chegou, que as nações, adoram o nome de Deus. Oferece o culto a Deus, o culto que Ele quer, o culto que Ele extintuiu, que glorifica o Seu nome, e que leva ofertas puras, não ofertas impuras, como o povo aqui estava levando. Estava profanando o altar, estava profanando a oferta, estava profanando o culto. Então, chegará um dia, que isso iria acontecer. E aconteceu quando Cristo veio, quando veio o Messias. Graças a Deus e glória a Deus por isso. Olha o versículo 12, 13 e 14. Primeiro versículo 12. Mas vocês estão profanando o meu nome quando pensam que a mesa do Senhor é impura. Como você torna a mesa do Senhor impura? Você mudando o padrão que Ele estabeleceu nesse caso aqui Ele estava fazendo a mesa do Senhor impura trazendo aqueles animais mancos, doentes, impuros, aleijados, que não era para ser levado, porque Deus já tinha estabelecido que tinha que ser animal perfeito, que tinha que ser animal puro, que tinha que ser animal totalmente perfeito, tanto que o animal era analisado pelo sacerdote, olhava o animal para ver se tinha algum defeito, alguma mancha e se tivesse não era para ser oferecido, mas estava tão negligenciado o culto, estava tão detupado o culto, estava tão eles estavam tão aquém de Deus, longe de Deus, estava tão mecânica a coisa, estava tão depravada a coisa que qualquer animal servia. Então Deus estava condenando, eles estavam fazendo o culto e a mesa de Deus estava fazendo o culto, estava profanando o culto, estavam tornando a mesa de Deus impura e a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada, Deus não estava aceitando. 13. E vocês ainda dizem, que canseira e tosse o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos, oferece animais roubados, coxos ou doentes, vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor, os sacerdotes estavam cansados, nossa, não aguento mais, todo dia culto, todo dia matar animal, todo dia tem que ensinar, todo dia tem que pregar, todo dia tem que pastorear, não aguento mais, meu Deus do céu, tomara que acabe logo esse negócio aí, nossa, que coisa chata ministério, e lá na frente, hipocrisia, aleluia, glória a Deus, levante a sua mão, irmão, adore a Deus, agradece a Ele, traga aqui sua oferta, nós vamos oferecer a Deus, mas dentro deles, que canseira, nossa, não aguento mais, que enfado, que coisa chata, oh meu Deus do céu, porque eu fui escolher ser pastor, porque eu fui escolher esse ofício, não aguento mais, estava cansado, de lidar com as coisas de Deus, estavam cansados, de lidar, com as coisas espirituais, com o culto, cuidado, há muito obreiro cansado, há muito obreiro, que está fazendo, mecanicamente, né, que está ali, só para cumprir o ofício, só para bater cartão, mas já morreu, faz tempo, não tem mais vida com Deus, não tem mais, uma vida no altar, de Deus, não tem mais uma vida de oração, não tem uma vida mais de consagração, virou uma coisa mecânica, automática, e viver no modo automático, é perigoso, viver no modo automático, tá, qualquer seta, ou qualquer prato, que o inimigo colocar, você vai cair, qualquer laço, você vai cair, porque você está vulnerável, então tome cuidado, com, a, como você, vive, ou como você está vivendo, a sua vida espiritual, viva, para a glória de Deus, viva, e ofereça a ele, aquilo que tem de melhor, sua vida, a sua família, seu trabalho, o seu ministério, viva, com integridade, viva, com verdade, e não com mentira, que os sacerdotes aqui, estavam vivendo, como se, tudo estivesse normal, como se Deus estivesse aceitando, abençoando, como se as coisas estivessem bem, mas não estava, por isso que Deus estava usando o profeta, para diverti-los, e trazer, a memória deles, que eles, tinha que seguir o padrão, que Deus estabeleceu, então, quando você muda o culto, quando você coloca um homem, e enaltece o homem, o culto antropocêntrico, o culto totalmente, fora dos padrões, que Deus estabeleceu, você está profanando, a mesa de Deus, você está profanando, o culto a Deus, você está profanando, a palavra de Deus, você está desonrando Deus, você está, cuspindo, na cara de Deus, você está, cuspindo na cruz, você está jogando, pedra na cruz, porque você está, fugindo do padrão, que Deus estabeleceu, o culto é para ele, o culto é só dele, a glória é dele, e de mais ninguém, então, os sacerdotes estavam cansados, na frente do povo, era uma coisa, mas lá dentro do coração, já estavam de saco cheio, enfadados, cansados, de tudo aquilo, daquela liturgia, daquele ritual, virou uma coisa mecânica, uma coisa totalmente, corriqueira, se acostumaram com aquilo, e tem muita gente, se acostumando com o ministério, pensando que o ministério, é cabide de emprego, pensando que o ministério, é, para você se dar bem, ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro, vai trabalhar, quer ganhar dinheiro, vai abrir uma empresa, quer ganhar dinheiro, vai trabalhar em uma empresa, o ministério, não é, cabide de emprego, não é profissão, né, eles estão cansados, e torciam o nariz ainda, né, versículo 14, e aqui nós iremos encerrar, maldito seja o enganador, olha só que palavra forte, maldito seja o enganador, quer tendo um animal, sadio no seu rebanho, né, que é esse animal que Deus quer, ou seria o animal, que deveria ser oferecido, né, para o sacrifício, promete, e oferece ao senhor um defeituoso, um manco, um cego, um coxo, porque eu sou o grande rei, diz o senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações, então, Deus estava maldiçoando, maldito seja aquele que engana, que promete levar um animal, né, sadio, um animal, que não seja, que não estava cego, que não estava doente, que não estava manco, tá, um animal que não tinha mácula, um animal perfeito, mas na hora de levar, pegava o pior animal, aquele que cego, aquele doente, aquele manco, aquele que não servia mais, aquele que não prestava, e oferecia para o senhor, e oferecia para Deus, oferecia o culto de qualquer forma, de qualquer jeito, está aqui senhor, para o senhor, né, está aqui, aí o sacerdote pegava aquele animal, e oferecia, e Deus não estava recebendo, por isso que ele fala no versículo 10, para ser dessa forma, para o culto ser assim, é melhor não ter culto, é melhor fechar o templo, é melhor trancar as portas, é melhor apagar o fogo do santuário, do altar, é melhor apagar as lâmpadas do santuário, apague tudo aí, fecha tudo, vai embora, não tenha culto mais, porque dessa forma, se não mudar, eu não aceito, eu não quero, não dá, esquece isso, eu não aceito o culto de vocês, eu não aceito a reunião de vocês, eu não aceito a forma que vocês me adoram, eu não aceito a forma que vocês estão fazendo, ou como vocês estão lidando com o culto, principalmente vocês sacerdotes, principalmente vocês sacerdotes, que tem o dever de ensinar, que tem o dever de pregar, que tem o dever de levar o povo ao arrependimento, a levar o povo à lei, à palavra, vocês são piores, porque vocês estão conduzindo o povo ao inferno, estão conduzindo o povo à perdição, estão conduzindo o povo para o juízo eterno, então tome cuidado com aquilo que você está ensinando à sua igreja, com aquilo que você está dizendo à sua igreja, com aquilo que você está mostrando para a sua igreja, com aquilo que você está trabalhando, com aquilo que você está fazendo, com aquilo que você está trabalhando com o povo, tornando o seu ministério uma canseira, um enfado, e trazendo sobre si o juízo, tome cuidado, porque o juízo de Deus é severo, principalmente para os líderes, aqueles que conhecem, aqueles que sabem, mas não praticam, e não fazem conforme o modelo que Deus estabeleceu, expõe a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus, da maneira que ela é, ensine o povo, a maneira de adorar correta, a maneira de oferecer o culto corretamente, a maneira de adorar a Deus corretamente, ensine o povo, não seja negligente, não seja asqueroso, não seja mentiroso, não seja cínico, não seja hipócrita, conforme os sacerdotes estavam sendo aqui, e pensavam que estava tudo bem, e não estavam, amém? Pois nós iremos fazer, ou continuar, a exposição, os versículos de 1 a 9, do capítulo 2, Deus nos abençoe, muito obrigado, compartilhe, para os seus amigos, essa exposição, compartilhe, para os seus familiares, se inscreva no canal, se você não é inscrito, depois de se inscrever, assine o sininho, para receber todas, as notificações, e não esqueça do seu joinha, do seu like, graças e paz, até as próximas exposições. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma